Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Severo CX. Galera, e hoje vou te mostrar como pagar a fatura do cartão de crédito Click de forma facilitada utilizando o próprio aplicativo do Banco Itaú. Vou também mostrar as três formas para você estar pagando sua fatura, tá? Mas antes de começarmos, quero deixar aqui na descrição desse vídeo links para abertura de conta mais cartão de crédito que estão com ótima taxa de aprovação. Vou deixar também o link do nosso grupo de WhatsApp para você participar e tirar suas dúvidas a respeito de contas digitais, cartão de crédito e muito mais. Bom galera, rapidamente aqui sem enrolação, já estamos logados no aplicativo do Banco Itaú. Você vai vir aqui no Roda Pé na opção Produtos. Em seguida você vai selecionar a opção Cartões. Na próxima tela vai abrir a aba com os seus cartões de crédito e no canto superior direito você vai clicar nesses cartõezinhos. Aqui em seguida você vai estar selecionando o cartão que você quer efetuar o pagamento. Nesse exemplo, iremos efetuar o pagamento do cartão Click Mastercard. Vou dar um toque aqui. Bom pessoal, vocês podem ver que eu tenho R$708 para fazer o pagamento e você vai vir na opção Pagar. Na próxima tela ele vai estar mostrando mais uma vez para você confirmar qual cartão que você quer efetuar o pagamento. Nesse exemplo aqui, o último cartão que é o Click Mastercard. E aqui que está o segredo, tá pessoal? Você tem três formas de fazer o pagamento da fatura. A primeira forma é o pagamento total, que é R$708, aqui no exemplo. E a outra forma é o pagamento mínimo, que dá mais ou menos R$106, tá? E a outra forma são outros valores, onde você pode adicionar quanto você pretende pagar. R$10, R$20, R$100, R$400, R$500, enfim. Qualquer valor que você tiver aí no momento, tá? Você pode estar pagando apenas para não sujar o seu nome, né? Para não bloquear seu cartão e não ter problemas futuros com a instituição, tá? Então é sempre recomendado aí você efetuar um desses três pagamentos. Agora, se você é aquele cliente que costuma pagar sempre suas contas em dia, o ideal é pagar o valor total. Fazendo o pagamento total, após 90 dias, você pode estar solicitando o aumento de limite no seu cartão de crédito através do próprio aplicativo do Banco Itaú, ou até mesmo ligando para a central do Itaú. E lá você pode informar qual o cartão que você quer solicitar o aumento de limite. E após selecionar o nosso pagamento total, vamos na opção Continuar. Em seguida, a gente vai digitar a senha de seis dígitos, a mesma utilizada nos caixas eletrônicos. Em seguida, você vai vir na opção Continuar. E aqui nessa tela você tem a confirmação de pagamento, o nome do cartão, a data do vencimento, data de pagamento e o valor que você está efetuando o pagamento. Aqui abaixo tem a opção Identificação do comprovante, onde você pode estar colocando qualquer descrição. Nesse exemplo, irei colocar Fatura Click Master. Fatura Click Master Julio. Em seguida, eu vou vir na opção Continuar. Aí você vai aguardar o token, que logo em seguida sua fatura já estará paga, tá galera? Bem simples e fácil. Pagamento da fatura. O pagamento da fatura no valor de 708 foi realizado com sucesso. Beleza galera? Muito simples e fácil, tá? Você está fazendo esse procedimento de pagamento aí da fatura do cartão Click do Banco Itaú. E se você tem interesse em estar conseguindo aumento de limite após 90 dias, é como eu falei. Tem que efetuar o pagamento da fatura total, manter o seu CPF livre de restrições. E o principal galera, fazer movimentações na conta. Isso com certeza vai estar te ajudando a conseguir não apenas aumento de limite, mas novas linhas de crédito, tá? E agora eu vou voltar aqui para a tela inicial, para conferir se o saldo já está disponível, tá galera? Vou vir novamente na opção Produtos, Cartões. Vou selecionar aqui o cartão Click Master. Bom pessoal, como vocês podem ver aqui, o limite já foi liberado, tá? Aqui está como se não fosse pago ainda, tá pessoal? Isso é normal, porque eu estou pagando antes do vencimento, tá? Mas o limite aqui já está disponível, tá? Tinha apenas mil e alguma coisa disponível. E já está aqui os 708 também disponível, ok? Bom galera, esse foi o vídeo de hoje, um videozinho básico, mas para mostrar para vocês como efetuar o pagamento do seu cartão Click do Banco Itaú de forma facilitada e sem burocracia, tá bom? Se você gostou, deixa aqui seu like, se inscreve em nosso canal e não deixe de ativar as notificações para não perder as próximas novidades. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho